Fala galera, beleza? Aqui é o meu lado Volvo XC60 2019 E a grande novidade desse modelo é motorização diesel de 238 cavalos Mas falando sobre a nova geração do XC60, nós temos um carro totalmente novo, mais moderno e com a nova identidade da marca Começando com essa nova frente, com os faróis com um martelo de Thor, com um sistema full LED Muito bonito, LEDs diurnos, o nebino fica bem aqui E aí a grade famosa da Volvo Para-choque novo, mais moderno e uma frente muito mais larga As rodas são aro 19, 235, 55 E aqui na lateral nós vemos a borda cromada, o friso aqui do teto também cromado E a grande diferença atrás fica nas lanternas em formato de L, toda em LED Não deixou de manter a identidade da XC60, mas ficou um ar muito mais moderno Chave do Volvo em mãos, já é aquele modelo novo, mas você repara que não é em couro como a XC90 Por quê? A versão de entrada ela não tem isso A partir da versão intermediária já vem uma chave em couro, já vai ter memória para o banco do passageiro Já vai ter abertura elétrica do porta-malas, já vai ter alguns mimos a mais que esse carro não tem Que inclusive eu acho um pecado não ter a abertura elétrica do porta-malas Então a gente chega no volante, o volante com uma ótima pegada No estilo que a gente já conhece, detalhe prateado Aqui a gente vai ter tudo em black piano, você vê que é uma qualidade muito boa E a gente tem comando de voz, botões do computador de bordo, mexendo no computador de bordo Aqui a gente mexe na questão do piloto automático adaptativo E também no piloto semi-autônomo e a distância do carro da frente que ele vai manter E aqui é o centro, a tela digital de 12.3 polegadas O piloto automático fica aqui com a função do Pilot Assist, que é o semi-autônomo Aqui fica a marcação da velocidade da via, que é lida através de um sensoramento do carro E aí o tacômetro e o velocímetro com as funções aqui ao centro Que a gente pode mexer, por exemplo, aqui o computador de bordo A gente clica aqui e ele vem aqui, sobreviagem, quilometragem, consumo médio, horas rodadas, velocidade média Temos as mídias, telefone, que está conectado aqui e navegação E aqui embaixo a gente vai ter o tanque de combustível e a autonomia do carro Central multimídia bem ampla e com uma ótima qualidade Assim como a XC90, você vê que ela é bem nítida e bem rápida A gente vem aqui e a gente vai ter acesso às funções principais do veículo Como o controle de estabilidade Lane Assist, que vai manter o carro no meio das faixas e não vai deixar sair O sensor de estacionamento dianteiro e traseiro fica aqui Controle de cruzeiro, o piloto automático Leitor de placas e aqui o start-stop Além de câmera, a gente também tem com as linhas Alarme perimétrico Ele tem farol direcional também Luz de curva, que é quando você faz, dobra a esquina e ele acende a luz no lado referente Assistência anti-colisão Então caso venha algum carro na via contraia e ele meio que entrar, invade a via Você vai ter uma assistência contra isso também Então o carro tem muita função, bem seguro Pode vir para o lado Aqui é o resumo, seria a home Onde a gente tem as temperaturas do ar dual zone Velocidade a gente mexe aqui Aqui GPS As mídias ficam aqui, você pode colocar o celular para aparear com o bluetooth Tal do Fernando E aqui são os aplicativos A gente vai ter aplicações, a gente pode conectar o carro com a internet E aí baixar alguns aplicativos como Spotify e demais aplicativos Aí o mapa também A gente pode vir aqui, na lateral Aplicativos Desempenho do motorista sobre o consumo Status do veículo Mensagens, FM, Bluetooth, USB, iPod Temos CarPlay e o Android Auto Que são as últimas maneiras de você conectar o celular Monitoramento de pressão do pneu do carro também tem Monitoramento indireto, mas ele já possui É nível do óleo e serviços Os botões do volume do som fica aqui E aqui a gente tem o porta-objetos Uma parte mais curta e outra mais ampla com 12V Tudo emborrachado E aqui é o local para poder deixar a chave da partida caso perca a bateria da chave presencial Temos modos de condução aqui da partida Freio de mão eletrônico e o botão de start-soft E aqui embaixo Temos aí dois USBs E o espaço para o apoio de braço para você guardar em uma carteira Uma barinha de menta e um cabo por exemplo O retrovisor é borderless, fotocrômico A gente tem um SOS O Volvo On Call para poder falar com uma atendente em qualquer situação que você necessite O botão de inteto solar, luzes em LED estão aqui E esse local aqui é onde fica o IntelliSafe Que é o radar com todas as câmeras para o sistema de segurança de freinagem autônoma Uma detecção de pessoas, pedestres e todo o conjunto de segurança do carro E aqui em cima fica o teto solar Ele é panorâmico E a rede é elétrica E o acabamento do carro é excepcional Todo emborrachado Excelentes encaixes Black piano Esse detalhe muito bonito aqui Tipo uma madeira muito legal Esse detalhe prata Então assim Show de bola Volvo É referência em encabamentos também E aqui embaixo a gente tem que ver que é forrado E tem um excelente espaço no porta-lupas No porta-malas Para abrir é só apertar o botão E descobrimos que essa versão não tem abertura elétrica Então já começa um pecado Porque isso é algo que fica só para a versão intermediária Ou a versão R-Design Eu acho que mesmo a versão de entrada merece ter isso Inclusive ele tem até comodidade As versões intermediárias para cima Comodidade de você dar o chute e abrir automaticamente Mas aqui a gente vai ter uma abertura comum E 505 litros de capacidade Com excelente acabamento Inclusive com uma redinha aqui Aqui a gente pode tirar ela se a gente quiser Para poder tampar e ficar mais bonitinho A gente tem uma redinha aqui 12 volts E embaixo ficamos com o step que é temporário Esse aqui é o espaço interno Então para alguém aí mais ou menos com a minha estatura dirigindo Você vê que eu tenho um amplo espaço aqui para os joelhos Bem tranquilo Temos aí um túnel central um pouquinho alto Porque o carro ele tem um cardã né Já que ele tem tração integral Que aí deixa um pouquinho alto aqui Mas no resto você vê que é bem confortável Para os ocupantes aqui das laterais Ele tem um ótimo encaixe Já que para o do meio ele vai ter um Um pouquinho menos confortável Mas aceitável A gente consegue abaixar aqui né Temos um porta-objetos Porta-copos também E outra coisa interessante Para quem é uma criança né Ou alguém que vai ter uma estatura mais baixa Consegue utilizar esse ajuste aqui ó E aí o carro já vai ficar mais alto Igualmente vai acabar sendo utilizado por criança né Então vou retornar aqui ó É uma alavanca aqui ó Que permite que você utilize o banquinho XC60 eu achei muito legal, muito bacana Porque esse carro aqui me lembrou muito a condução da XC90 Que é uma condução exemplar Prazerosa, confortável E gostosa Só que a grande diferença Que a gente tá num carro menor Um carrinho mais compacto Comparado com a Com a 90 Que é uma SUV muito maior né E aí Você se sente bem acomodado Os bancos são muito confortáveis Direção bem leve, boas pegadas E aí então você fica Uma condução bem mais justa que a XC90 Mas com todo aquele luxo que aquele carro oferece A gente tem uma direção bem direta ó Bem direta E elétrica, leve E bem sutil A XC60 ela tem uma suspensão muito bem calibrada Eu percebi isso de junto da cidade Você passa em valetas Tranquilo, ela filtra muito bem Você não sente Dá nenhuma batida seca Então ela Funciona extremamente bem Vou dar um resetado no computador de bordo Só pra gente ter uma ideia Mas Como aqui é Subida e descida Não dá pra gente saber exatamente Dá pra gente saber exatamente O consumo fiel né Mas eu vou mostrar aqui Só pra gente ter uma Pequena ideia Acabei de resetar aqui O motor é um motor 2.0 Turbo diesel Injeção direta 235 cavalos de potência A partir de 4000 RPM E o torque é de 48,9 kgfm Que é um tremendo de um torque A partir de 1750 É que é um motor diesel então Estou com bastante torque E aí aliado a ele Temos uma Transmissão Mais in De 8 velocidades Que ela está bem Ajustada pro carro Extremamente confortável Ótimas trocas E a combinação Motor e câmbio Ficaram excelentes A gente tá dando uma subida aqui Bem tranquilo A 1500 giros Você vê que o O carro tem Força tranquila Pisa um pouquinho ele já vai Não preciso ficar pisando Excessivamente Até porque a gente tá Tentando fazer uma pequena média aqui Uma coisa legal Que o carro Ele é bem Equipado em Equipamentos de luxo Segurança Conforto Ele tem O sistema de leitura de placas Então Já mostra aqui pra gente No painel Qual que é a Velocidade da via Com base nas placas Que ele leu anteriormente Sistema de piloto automático adaptativo Sistema de piloto semi-autônomo Que eu acho que é o mais legal de todos E aqui tá indisponível O sistema funciona até 130 km por hora Aí ó Ele acabou de aparecer aqui Daí eu vou configurar por exemplo 50 km por hora Sei lá 50 km por hora Só que tem um Auto-escola na minha frente Então ele Ele tá Freando pra Manter a distância Programada Não tá funcionando O semi-autônomo Ele já tá O piloto automático adaptativo Passar aqui E aí ele vai dar continuidade Pela velocidade que eu regulei 50 km por hora Ele travou nela Porque aqui é uma descida Aí você pode ajustar a distância Que quer do carro da frente Então é um negócio bem legal E eu vou mostrar ele funcionando Semi-autonomamente De uma forma semi-autônoma Na estrada Porque aqui ele não tem as faixas Pra poder ler Mas junto com ele Existe o O sisteminha de Controle de faixas Ele te avisa se você sair Ele mantém O volante ajusta Se você sair Então é bem legal Bem Moderno E como a gente conhece de Volvo Que é Padrão em segurança Um dos carros mais seguros do mundo Ele tem o City Safety 2 Que te ajuda a evitar acidentes Colisões com o carro da frente Ele freia automaticamente Se alguma pessoa tiver vindo de bicicleta Atravessando a rua do nada Ele já analisa a pessoa Com a câmera de visão noturna E aí Ele prepara os freios Ele sinaliza que vai ter uma colisão Pro motorista E se o motorista mesmo assim Não fizer nada Ele vai frear automaticamente Pra evitar que Uma tragédia aconteça Então esses sistemas de segurança da Volvo Na minha opinião São sensacionais E a condição do carro é excelente Você vê que ele tem motor de sobra É muito macio É muito bacana É bem confortável Então essa condução dos Volvos modernos É algo que eu me atrai bastante Que eu acho que a Volvo está de parabéns nesse sentido Aí pra mostrar pra vocês A gente está fazendo aí 13 litros a cada 100 km Mais ou menos E aí agora eu vou fazer só Uma demonstração De como que está o comportamento do carro Porque como se trata de um SUV Muitas vezes fala Putz um SUV Ele não é tão estável Mas a verdade É que ele é bem estável sim Você dá uma Você faz as curvas com tranquilidade E segurança do carro Você clica pra frear E ele freia tranquilamente Você clica pra acelerar Acelera de boa Ultrapassagens seguras Um pecados no carro Que a gente não tem os paddle shifts Um carro desse merecia Com certeza os paddle shifts Nem a versão inscription Que é a versão intermediária Tem Vocês acreditam nisso? Pois é Aí se eu quero reduzir Claro As marchas são trocadas com tranquilidade Porque o câmbio é muito bom Mas Muitas vezes a gente quer Reduzir Passar marcha A gente não tem essa liberdade A menos que você use a borboleta A menos que você use o sequencial A menos que você use o sequencial Então eu venho aqui Posso clicar aí Depois dos 2.000 e 3.000 giros Ele embala muito forte 235 cavalos São bem fortes pro modelo As trocas são rápidas Reduzir Pera Passei Passou Passei Passou Então você vê aqui Bem bacana O isolamento acústico do carro é excelente Você vê que Motorização diesel Você quase não escuta O barulho do motor É muito sutil É bem É bem silencioso E isso É muito Agradável pro carro Já que é um carro de luxo Então O Olha só o carro Cantando pneu ali E o dono vai querer isso daí Então Então ó Você Vê que você pisa E ele vai Motor é fino Ele é bem ajustado E Tem bastante fôlego Mas assim É Ser sincero com vocês Pro cara que vai pegar Essa aqui é uma versão Momentum Que é a versão de entrada diesel Dos seus 270 mil reais Mas se o cara pega uma versão intermediária Que custa lá seus 287 mil Diesel Ela fica 12 mil reais de diferença Da versão T8 Que custa 299 Então assim Eu não vejo muito porque De pegar uma versão diesel Termediária por exemplo Ao invés de direto pra T8 Que é uma versão híbrida Com 407 cavalos E faz 20 km por litro na cidade Então tipo assim A diferença de preço é tão pequena Pra algo que entrega muito mais Que isso daqui Então No meu ver Ele me dá Acho que a versão A melhor versão Da XC60 É a versão T8 Pelo custo benefício Que o carro entrega Ah Onde se viu Custo benefício De 300 mil reais Estou falando Custo benefício Do cara que vai poder Comprar esse carro Obviamente Quem tem lá Os seus 280 mil reais 270 mil reais Nessa farra de valor Na minha opinião A melhor versão É a versão diesel A gente nem testou Mas só de eu ver O conjunto da obra Já fica bem claro Que é a melhor versão Acabei de configurar A direção semi-autônoma Que é nada mais Nada menos Que um piloto automático Adaptativo Mas que ele consegue Conduzir o carro Numa pista Seguir algumas Curvas mais leves Só que ele não tem Nenhum sistema Muito inteligente Tipo acelerar Frear A menos que seja Uma ferradinha emergente E Aqui eu estou mudando De faixa Mas ele funciona Muito bem Vou colocar aqui 100 por hora Usagem da via Aí ele fixou aqui E ele vai continuar Até manter aí Uma boa posição Do carro da frente E ele funciona muito bem Obviamente Você não pode confiar 100% E curiosamente Para quem viu No whatsapp Aquele vídeo De um cara Que foi para o lado Como se o carro Estivesse andando Sozinho E a Se eu tomar multa A culpa é de quem Se for parado Fizeram aquela piadinha Galera O cara que está Utilizando o sistema Tem total responsabilidade De estar fazendo isso Então qualquer coisa Que aconteceria Numa situação daquela Obviamente que é responsabilidade Do cara Então para quem estava curioso Fica tranquilo Que é responsabilidade Total do cara Porque se você Tirar as mãos do volante E falar Eu vou fingir Que eu estou Que o carro dirige Para mim sozinho Uma hora ele vai pedir Para você colocar as mãos No volante Para você não tirar Porque no final das contas Quem tem o controle É você Não é um carro autônomo É só uma assistência Semi autônoma Que funciona muito bem Ele funciona bem Estou pronto para entrar em ação Em qualquer situação Aí você vê que ele Segue muito bem As faixas Dá certo para a esquerda Aí pessoal Aqui a parte mais legal Que você vê ele fazendo a curva Acompanhando Aí o caminhão Está ali na frente Ele está freando Ele aplica a direção Então você tem que sempre Estar com as mãos do volante Mas você vê que ele Tranquilamente Tranquilamente Nem estou encostando Ele está fazendo a curva E acompanhando o trânsito Então Comodidade 100% Obviamente que você precisa De uma estrada Com ótimas faixas Se falhar Vai dar problema Na condução do carro Ele não vai conseguir Ele é direito Mas nessas conduções Ele funciona Em condições perfeitas Funciona Extremamente bem Então É uma assistência Muito legal mesmo Ela é feita mais para comodidade E não para dirigir o carro sozinho Estamos muito longe ainda De tecnologias 100% autônomas Que funcionam 100% Do tempo Mas É algo Que futuramente Estará aí Futuramente Daqui a sei lá 20 anos 30 anos Estará Mais próximo Do nosso alcance Esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Achei muito legal O XC60 Achei uma ótima proposta De carro Acho que é um carro Que vale a pena Nessa faixa de preço Nesse segmento Muito seguro Bem equipado A XC60 parte de 254 mil Na versão Momentum 2.0 Turbo Gasolina E aí Você vai para diesel Já vai para 278 Se não me engano Esse é o valor E aí vai subindo até 299 Que é a versão T8 Que na minha opinião É a melhor versão Se você está querendo Ir para a versão Diesel Inscription Na minha opinião Vai direto na T8 Que é a melhor opção Gostei muito do carro Acho que ele é um carro Realmente Exemplar Confortável Que vale a pena Para esse segmento Obviamente E é isso aí galera Se você gostou Clique em gostei Compartilha Se inscreve E comenta O que você achou Da XC60 Diesel Enquanto isso Eu vou ficar de boa aqui Porque o carro vai dirigir Sozinho para mim Só que não Estou brincando O carro Ele auxilia Mas ele não dirige sozinho Falou galera Até mais E abraço Sempre um sim de segurança Se dirigir não beba Se beber não dirija Falou